De entrada no serviço, tudo equipado bem à maneira E sem dar bem por isso, vou acompanhar de uma colónia inteira Vírus, fungos, para não falarem vacilos Nos quantos erros, com nomes estranhos, podem ser fatais, eu não arrisco É tão fácil, livrar-me deles, dar cabo deles, é tão fácil Corrindo as mãos, toca aí esfregar, é tão fácil Entre os dedos, na palma e no dor, se é tão fácil Finalmente pronto para o trabalho, a responsabilidade é tua É tua, responsabilidade é tua É tua, responsabilidade é tua Com o simples este pó de chá dar vidas Com o simples este pó de chá dar vidas Para a mensagem dos teus colegas Para a mensagem dos teus colegas Não trabalhar sem navar Oh, não trabalhar sem navar Oh, não trabalhar sem navar Não trabalhar sem navar Let's go Stop, bactérias Lá vou eu, bem à maneira E sem dar bem por isso, vou acompanhar de uma colónia inteira Vírus, fungos, para não falarem vacilos Nos quantos erros, com nomes estranhos, podem ser fatais, eu não arrisco É tão fácil Livrar-me deles, dar cabo deles É tão fácil Vou rir tuas mãos, toca aí esfregar É tão fácil Entre os dedos, na palma e no dor, se é tão fácil Finalmente pronto para o trabalho, a responsabilidade é tua A responsabilidade é tua A responsabilidade é tua Com o simples este pó de chá dar vidas Com o simples este pó de chá dar vidas E dar a mensagem com os teus colegas E dar a mensagem com os teus colegas Não trabalhar sem navar Oh, não trabalhar sem navar Oh, não trabalhar sem navar E dar a mensagem com os teus colegas Yeah, 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 yeah Pamparam, 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 oh Pamparam, pamparam, yeah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.